Quem é minha paciente sabe que eu sou apaixonada pela água termal da Liotte. Eu uso e indico e nunca tinha passado por um laser. Não sabia como que a minha pele ia reagir. E depois que eu tomei o Rocter pela primeira vez lá em 2020 e terminei de tomar em 2022 mais ou menos, a minha pele nunca mais foi a mesma. Já faz um tempo, uns dois anos que eu parei de tomar, e minha pele continua sensível. Não é como era antes. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. O que eu quero dizer é... Que sorte a minha que eu tinha uma água termal da Liotte por perto. Porque eu passei outros produtos. E nenhum produto dá certo. Pelo menos na minha pele. Só água termal da Liotte. Juro pra vocês, tá? Juro. Não é pubri. Não é só pra dizer que é a água termal da Liotte e compre, por favor. Não é. Mas é o único produto que a minha pele ficou confortável. E muita gente se pergunta os benefícios da água termal. E pra mim, o maior deles é acalmar a pele quando a gente precisa. E eu também super indico pra paciente de pós-operatório. Por exemplo, tá com ponto. Como ela é em spray, tu consegue passar ainda com os pontos. Deixar a pele hidratada ainda com os pontos. Porque a gente não consegue passar um produto tópico onde tem uma incisão com pontos ainda. Então, ela é super indicada pra passar também em lugares onde tem a incisão com os pontos. Outra coisa também. Passo no cabelo. Vocês acreditam que a gente tá com o cabelo assim, cheio de frizz, né? Quando acorda. Que a gente passa água termal no cabelo e ele dá uma baixada no frizz, assim? Coisa mais linda do mundo. Sim, ela faz isso. Será que estamos possivelmente começando um caso de amor ainda maior? Acho que sim. Tchau. 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 Tchau.